O governo do Timor-Leste estabelece um acordo com o Japão, onde oferece a Bolsa Estudo para o Timor-Leste. O ministro do Negócio Estranzeiro e Cooperação Benito Freitas, que em Tane, assina acordo com o embaixador de Japão e Timor-Leste para o projeto Bolsa Estudo e a área de desenvolvimento do recurso humano. Bendito Hattetem, Timorua não é no aluno, mas se sai beneficiário para o projeto Bolsa Estudo, onde continua a ser em estudo e em nível mestrado no doutoramento. O embaixador do Japão, Itacina, ainda é acordo com a sétima vez que o apoio também para o Timor-Leste para o potencial de retornar a Bolsa Estudo e a área de identificação de oito candidatos. O benefício é que o recipiente do orçamento do governo Japão, a área de educação avançada e a área de Japão. A maioria é funcionários públicos e a maioria é funcionários públicos e a menina é o processo, capacitação gradual, sistemática. que o governo do Japão reforça o conhecimento dos recursos humanos a nível da instituição, a nível do serviço, a nível do serviço para os servidores do povo, o conhecimento da qualidade. Muito agradeço ao governo do Japão. Embaixador do Japão no Timor-Leste, Japão na cara que oferece bolsa de estudo para o Timor-Leste também aceitou a cooperação entre o Rairoa e o Nema e desenvolvimento dos recursos humanos. E, como falamos em nosso discurso, este ano marcou o aniversário 20 de outubro desde que a primeira conferência do dono internacional que aconteceu no Japão. E o Japão trabalha com o governo e as pessoas do Timor-Leste para o desenvolvimento desses países. No contexto, o desenvolvimento dos recursos humanos é muito importante para o desenvolvimento desses países e também para a formal acessão do Timor-Leste para o ASEAN. Agostinho da Costa, Romaldo Neves, GMN. Obrigado. Obrigado.